Um, dois, três, hein? E aí, galerinha do canal, tô aqui com o mesmo convidado de sempre. Se quiser que não quiser, tô nem aí. Gente, dá uma brincadeira de batatinha frita, depois de um tempo mesmo de batatinha frita. E quem se mexer vai levar a bexigada d'água. Então, presta atenção aí. É de papel, é? E batacinha frita, dois, três. Como é que brinca, hein? Tem que ficar de costas aí, velho. Batacinha frita, um, dois, três. Batacinha frita, dois, três. Você fecha os olhos, vai não saber quem é, né? Tem alguém que nasceu. Batacinha frita, dois, três. A boneca pode se mexer, viu, gente? Tem gente que tá roubando. Tem gente que dá uma raiva em pagar. Batacinha frita, um, dois, três. Batacinha frita, dois, três. Eu não sei brincar, não. Volto, depois canto de vocês. Batacinha frita, dois, três. Batacinha frita, dois, três. Batacinha frita, dois, três. Eu não sei brincar, então. Então, tem que botar, então. Tem que botar, então. Sai, Camila. Perdeu. Batacinha frita, dois, três. Eita. Batatinha frita, dois, três. Bat... 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 Batatinha... Outra rodada. Batatinha frita. — Sou相信... — Ai, vai. — Ai, meu Deus... — Tá aqui, entra lá! É aqui, entra lá! Tenでは, de cara, vai , vai, cadê agora! Cadê? Vai pelo outro lado, Ítalo. Pega isso. Pega aí, Ítalo. Vem aí, Ítalo. Agora, Ítalo. Por aí, Ítalo. Meu Deus, só vai. Arrasa pra cima, quer? Tudo bem.